A coreografia é facinha galera Ela levanta bem cedo, arruma o cabelo Passa batom de frente, espelho E pega seu carrinho e trabalha o dia inteiro Saia curtinha, bem bronzeada Marquinha no quadril Por onde ela passa, a galera faz Se ela vende na rua, ela vem pra praia Todo mundo quer comprar Ele é baratinho e gostoso de chupar Se liga nessa onda E olha o picolé E picolé E pega que é de graça Só não chupa quem não quer E olha o picolé Pega que é de graça Só não chupa Assim ó, e vem! É isso aí galera! Novo hit do verão Maurício e Eduardo picolé Assina o carnaval Ela levanta bem cedo, arruma o cabelo Passa batom de frente, espelho E pega seu carrinho e trabalha o dia inteiro Saia curtinha, bem bronzeada Marquinha no quadril Por onde ela passa, a galera faz Se ela vende na rua, ela vende na praia Todo mundo quer comprar Ele é baratinho e gostoso de chupar Se liga nessa onda E olha o picolé Picolé E pega que é de graça Só não chupa quem não quer E olha o picolé Picolé E pega que é de graça E a galera vai pra cima Assim ó Comigo assim ó E olha o picolé Picolé Pega que é de graça Só não chupa quem não quer E olha o picolé Picolé E pega que é de graça Só não chupa quem não quer Bom É Maurício e Eduardo